Bom, Chicola, e a Mayara aqui que tá numa situação cada vez pior aqui, né, cara? E é uma coisa de doido, né, porque, querendo ou não, como ela é adulta, né, o pessoal comenta, nossa, alguém tem que fazer alguma coisa, mas ela é responsável por si próprio, né, cara? A única pessoa que pode fazer alguma coisa é a irmã dela, e a irmã dela, sei lá, aparentemente deixa ela com a vida dela, né? Porque teve esse vídeo aqui que tenebrou, todo mundo sabe enquanto a Mayara já tá magra aí por conta de ozenpique, hoje em dia a galera já nem me fala que é ozenpique, o pessoal na internet faz acusações séries de que ela já tá usando afetamina e coisas do gênero pra manter esse emagrecimento pesado. Aí, ó, tem esse vídeo dela aqui, ó, onde ela tá comendo, mais ou menos, ela não tá bem comendo não, vocês vão entender o que eu quero dizer. Olha, eu tô tão carente, timamente, tem que falar pra você. Só lembrando, né, como que era a Mayara, né, Mayara antes e depois. Ó, ela era cheinha, bonitinha. Aquela segunda foto ali. Caramba, velho. Aqui ela ainda tá bonitinha. Mas, cara, que exagero, né, velho. Isso aqui, sei lá, velho, sei lá, ela é rica, ela tem fama e tal, ela conseguiria ficar bem marombinha, né, cara? Caos. Não sei se eu como, não sei se eu leio. Meu Deus. Nossa, eu tô tão carente. Porra, ela deve ter uma distorção de imagem grande, é doido, cara. Aí tem que tomar até cuidado com os comentários, vai que ela vê o vídeo, sei lá, velho. Ah, mas é que daí, se ela for assim, ela não pode entrar na internet, né? Porque a primeira coisa que ela vai ver vai ser um comentário assim na DM dela. É verdade, pior que é. Cara, ela deve receber mensagem diariamente preocupada com ela, falando, mulher, para com isso. Cara, no Instagram da irmã dela, né, da Maraíza, né, só falam disso. Só falando da irmã dela. E ela postando foto dela, falando, cuida da sua irmã, sua irmã tá passando mal. Tá ligado? Ela... Só isso? Pierre controla o peso. Eu tô pesada. Que horror, que horror, que horror, que horror, que horror. Piada de mau gosto aqui, rapaziada. Mas foi do pânico, né, o pânico que fez. O todo mundo em pânico. A substância que ela tá usando, tá abusando muito dos... A substância dela tá abusando muito dos sete dias. Não entendi o que eu quis dizer aqui. Teve muito comentário isso aqui. Não entendi qual que é a piada disso aqui. Usando muito dos sete dias. Usou mais dois pra ir no domingo legal. Não sei do que tá acontecendo. Qual que é a piada? Não sei. Deve ser alguma referência de algo que a gente não sabe, viu? Alguma música dela, alguma coisa assim. É, velho. Bicho, não tem outra explicação que não seja droga. É, chega ao ponto disso, tá, rapaziada? A Dozenbigo não faz isso, velho. Não faz nem perto disso. O que faz, né, eu já falei pra vocês que é o que acusam ela aqui, né? Ih, doideira, rapaziada. Tem mais coisa aqui, ó. Marari e Maraísa juntas em novo vídeo. E aqui, ó. Maraísa tranquila, bonitinha, saudável. Saudável. E aí, irmã, que doidão. Alô, galera de Micarina. Marari e Maraísa aqui na área. Fazendo um showzão pra vocês. Que alegria imensa. Agradecer a Deus. Primeiro lugar pra essa grande oportunidade. Tá podendo realizar um sonho de estar aqui. Agradecer a todos vocês que vieram. Apesar vendo que o nosso show tá sendo esperado, né, Maraísa? Gente, tantos artistas maravilhosos. E tá os parabéns pros cidadãos piauienses. Olha, a gente tá muito feliz. O nervosismo é grande. A gente sabe o tanto que é importante esse palco. E saber que a gente também é uma das mais esperadas. Nossa, é uma grande honra. Vamos dar o nosso melhor. Vamos fazer uma bagunça geral aí. Do jeito que vocês merecem, viu? Um beijo. Obrigada. Parabéns, Fiauí. Desconforto, né, cara? Dá pra ver o desconforto da irmã dela aqui. Pô, ela parece que tá meio que fraquinha, debilitada. Não sei, cara. Ela parece também que envelheceu. Envelheceu de uma hora pra outra. Pô, olha a irmã dela aqui. Tem a mesma idade dela, pô. Sim, sim. Pois é. Tá ligado, velho? Olha isso, cara. Não nada, ela envelheceu pra caramba, velho. Caramba, mais nada, Maraísa. Que piada ré, já. Uma pele de osso e a outra com peruca. A Mayara levantando a mão. Se a Mayara levanta a mão, Deus puxa. A mulher tá cadavérica. O pessoal pega pesado. Já tem a Ariana e a Lana. Agora só falta a Mileio pra elas entrarem no... Eu não sei o que tá falando. Maldade com a peruca da irmã. Ela tá de peruca mesmo? Não, não. Tô viajando. Não, não. Tá de peruca não. A verdade é que essa mulher tomou substância e agora a Ana Castelo tá abusando demais e ela tá ficando caquética. A verdade é que essa mulher tomou substância e agora a Ana Castelo tá abusando demais e ela tá ficando caquética. Cadê a Ana Castelo também? Tá nessa? Deixa eu ver como é que tá. Ela só tá bem magra. Ana Castelo. Ela tá no Zen? A Ana Castelo não era gorda, era? Sei lá. Eles sempre tentam ser um pouco mais do que são, né? Os famosos. Não achei. Vamos ver isso aqui. Mayara sempre em estado total de alerta. Maraíza. Maraíza sempre em estado total de alerta, irmã, aqui, né? Me dá um pouco de desespero ver esses vídeos. Ao contrário do que todo mundo fala, eu acho sim que as pessoas em volta de Mayara estão bem preocupadas com ela. Mas eles não têm muito o que fazer. Se é uma mulher adulta, o que eles vão falar pra uma mulher adulta, né, cara? E dá pra ver, realmente, aqui, que a irmã fica toda hora olhando em volta, assim, tipo, o que a irmã tá fazendo. Maraíza, 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 aqui na área, fazendo shows lá pra vocês. Que alegria imensa. Agradecer a Deus. Primeiro lugar pra essa grande oportunidade de estar podendo realizar. Doideira, doideira, doideira. Isso aqui é coisa de louco. Isso porque a gente tá vendo tudo acontecer, né? E, enfim, teve a polêmica da outra vez. Cheguei até a fazer um vídeo no meu canal principal sobre a Ozenpique, falando dela já, e ela não tava tão magra. Então, você vê como o negócio é preocupante, viu, rapaziada? É que na época que tu fez o vídeo, tipo, ela tava magra, mas tava com a cabeça meio grande. Até tinha aquela piada, tipo, ah, a cabeça de Ozenpique e tal. Só que agora ela tá, tipo, magra no geral, tá ligado? Sim, sim. Agora tá complicado o negócio, velho. O mais é isso. Comentei aqui embaixo o que vocês acharam disso tudo. Se vocês se preocupam. O que eu acho dessa glamorização aí do Ozenpique. Eu acho terrível. O mais é isso. Tamo junto. E se inscreve. Eu vi no Michael Kiss. 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 Quando que essa porra virou fonte? Alguém me explica que ele não é formado e muito menos jornalista. Fazendo muito e bop com a famosa. Eu não vou Léo Dias. E quando o negócio pega peso, vê se ele noticia Pra não ser cancelado, o Maicon virou uma vadia Canária secundária, agora só tem fofoquinha E fofoquinha ruim, ainda defende cancelar E sem notícia do governo, demonstra bem consolado Isso não é verdade, me desculpa, só lamento Maicon Kisser é notícia, mas notícia passa tempo É só babajar o que os famosos tão fazendo O que os famosos tão querendo, e tiktok é pau no cu Maicon Kisser é dos nossos, apesar de ser o sul Maicon Kisser é dos nossos, apesar das entradas calma Se quer notícia séria, veio a porra do G11 Se eu tô vendo, Maicon Kisser é porque eu não ligou pra nada Eu vim no Maicon Kisser News, porra 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 Eu vim no Maicon Kisser News Legenda por Sônia Ruberti